Te amo ao Senhor, que és bem-vindo neste lugar Queremos ter um tempo com o Senhor, um tempo de uma canção ao Senhor Só o Senhor é digno, só o Senhor é digno ao Senhor E notamos a vossa voz, nossas vozes, e notamos a vossa voz Enchamos a estilidade, a canção, a nossa boca, só o corpo da sua voz Já teremos ver, Deus me vindo neste lugar, Deus me vindo neste lugar És bem-vindo, és bem-vindo neste lugar Vim para a doeste, vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim Vim para mim Quero adorar-te, quero contigo viver Luz do mundo que és de janela, para que eu pudesse te ver Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver Rasque o seu coração grande, meu Deus Me leva a adorar-te, me para gostar-te, me para dizer que Eu sou totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso, maravilhoso Me leva a adorar-te, me para gostar-te, me para dizer que É verdadeiro, é totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso, maravilhoso Tão maravilhoso Tão maravilhoso O amor pode se ter E para curar-te E para afrontar-te E para dizer-te És meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Não para o brilhoso Para mim E para adorar-te E para afrontar-te E para dizer-te És meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Mas ali Eu nunca Saber O preço Dos meus pecados Lá na cruz Eu nunca Eu nunca Saberei O preço Dos meus pecados Lá na cruz Eu nunca Nunca Saberei Eu nunca Eu nunca Saberei O preço Dos meus pecados Lá na cruz 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 Agradeça esses momentos agora, abra os seus lábios, agradeça ao Senhor, agradeça pelo sacrifício de Jesus, agradeça pela graça, pela misericórdia que cumpriu a multidão de pecados, agradeça pela vida que Ele te deu, agradeça pela liberdade e libertação, agradeça ao Senhor. Te reconhecemos Deus, Te reconhecemos Deus, este lugar Senhor, Tua presença nos basta Jesus, Tua presença nos basta Senhor, Levanta as suas mãos, Ele está aí com você, Ele está aí ao teu lado, Ele é o teu amigo, Ele é o teu ajudador.